William Blake dizia, se as portas da percepção estivessem abertas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. Palavras que inspiram o nosso convidado de hoje, um artista que busca aprofundar as suas camadas de conhecimento. Ele é Heriberto Leão. Ele é Heriberto Leão. Heriberto, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Heriberto. Eu que agradeço de ter sido convidado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito. Nós também estamos. Heriberto, vamos começar. Segundo você costuma dizer, nada acontece por acaso. Então, muitas coisas aconteceram para que hoje nós estivéssemos aqui, frente a frente, nessas poltronas, para esse bate-papo. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua teoria, essa sua forma de encarar a vida, essa teoria da sincronicidade. Bom, ela não é minha, né? Ela é do Jung. E eu aprendi Jung através da minha avó, Lenira, uma pernambucana de Serra Talhada que teve 20 filhos. Teve só o quarto primário e era uma autodidata em Jung. E meu pai e minha mãe nasceram no dia 14 de julho de 1944. Meu pai e minha mãe nasceram no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. E a minha avó dizia, meu neto, você é filho da sincronicidade. Mas não é só você que é filho da sincronicidade. Todos nós somos filhos da sincronicidade. Mas como você tem essa sincronicidade tão específica do teu pai e a tua mãe terem nascido no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano, você talvez tenha uma missão. de levar essa teoria e essa lei adiante através do seu trabalho. O artista é a antena da raça. E eu realmente acredito que a lei que criou e que mantém o equilíbrio do universo é a sincronicidade. Porque para nós todos estarmos aqui nesse momento, teu pai teve que conhecer sua mãe, seu avô, os avós, os antepassados, até a gente chegar na época das cavernas, quando nós não éramos nem homo sapiens ainda. Éramos outra espécie. Então, é uma série de sincronicidades. E se a gente for ver o Big Bang também, para que esse universo exista dessa forma e ter um planeta como a Terra, que tem a vida e uma vida como a nossa espécie, consciente de si mesmo, que é o próprio universo consciente de si mesmo, que a gente consegue até compreender o Big Bang. Para que isso acontecesse, é uma série de coincidências. Então, eu vejo a sincronicidade como coincidências significativas e que você pode chamar de acaso. Tem vários cientistas e grandes intelectuais que acreditam apenas no acaso. E eu sempre brinco quando eu converso com eles que é a mesma coisa. A diferença é que quando um acaso tem um significado, é sincronicidade. Porque é claro que há um significado e um propósito na nossa existência. Porque se não houver um propósito na nossa existência, para que estamos aqui? E para onde vamos? Então, a sincronicidade é linkada com o propósito da evolução. Então, eu acredito realmente que nós não estamos em evolução, que nós somos a própria evolução. Perfeito. Heriberto, então vamos falar um pouco desses pais, né? Que já são, como você disse, um grande exemplo dessa sincronicidade que é inexplicável na sua vida ou não. Vamos falar um pouquinho de como era a tua infância com eles, né? Você já citou a sua avó. É. Eu cresci numa família onde a imaginação era muito importante, né? E quando eu aprendi na escola que Einstein tinha dito que a imaginação é mais importante que o conhecimento, eu acho que isso fez com que eu realmente optasse pela minha carreira como artista. Mas eu era muito tímido. Eu era tímido, eu era gago. Eu fiz Dante Alighieri, me formei no Dante, fiz do Jardim ao terceiro colegial. E um dos meus apelidos era Gaguinho. E é muito interessante, né? O Gaguinho ser um ator. E ser um ator hoje de 51 anos, com uma carreira sólida, da qual eu me orgulho muito, principalmente dos personagens e das obras que eu fiz parte. Porque na maioria delas eu tenho certeza que eu contribuí à nossa sociedade, expandindo a consciência. Agora, na infância, o que você mais curte? Era o teatro, o cinema, era a música? Ah, eu acho que era a música. A música. Quando eu descobri o movimento punk, eu formei com outros colegas do Dante uma banda chamada Desobediência Civil, depois eu teve o Hip Monsters, mas a primeira foi o Desobediência Civil. Foi ali que eu comecei a colocar para fora tudo o que eu tinha dentro de mim e que eu comecei a tratar a minha gagueira, que era psicológica. Quando eu comecei a me expressar, ela foi sendo minimizada. Até que eu descobri o teatro, a minha mãe me colocou num curso de teatro, ainda bem, obrigado mãe, obrigado dona Thelma, porque eu era muito tímido. E ali, quando eu descobri que com o texto decorado, cantando eu já não gaguejava, mas com o texto decorado eu não gaguejava, eu falei assim, é isso que eu preciso. E aí hoje, enfim, há muito tempo que eu já resolvi essa questão e era totalmente psicológico. Agora, o mais curioso é que o lugar que eu me sinto mais confortável é num palco, num programa, conversando e falando, a comunicação, é o que eu mais gosto de fazer, falar. Nós temos um outro gago famoso na história da música, que era o Nelson Gonçalves. Sim, Nelson Gonçalves. Que não conseguia pronunciar uma palavra, uma frase inteira. Mas cantava absurdamente. Cantava absurdamente bem. Bom, a gente tem vários depoimentos para você e então a gente vai te mostrar o primeiro. Olha só quem é. Eu fui dirigir um espetáculo de teatro no colégio onde ele estudava. Os alunos se interessaram por fazer o espetáculo, fizemos uma seleção e ele foi um dos escolhidos. O espetáculo foi um verdadeiro sucesso, ele se distinguiu muito dos outros. A plateia ficou enlouquecida, dos pais, dos professores, dos diretores, sucesso absoluto. Na verdade, um bom tempo depois, o Heriberto apareceu num teatro onde eu estava representando, lá no Rio de Janeiro. Me esperou no final na plateia e me disse que ele estava na televisão fazendo sucesso e que isso tudo ele devia ao espetáculo que eu havia dirigido no colégio dele. Aquele espetáculo abriu, assim, o mundo dele para uma profissão que ele amava. Começou bem cedo, decidiu bem cedo a sua profissão. Ele é um ator completo, uma figura maravilhosa, trabalha com o corpo, com a voz, com a emoção, com o conhecimento, com a inteligência e o raciocínio. Muito orgulho para mim. Beijo, Heriberto. Continue assim. A Cleo. Uau! Você lembra que espetáculo era? O Santo e a Porca. Ah, do Suassuna. Do Suassuna. Acho que eu estou reencontrando a minha criança nesse momento aqui, vendo a Cleo, né? E vendo esse passado, assim, e... Eu gosto muito de citar os gigantes, assim, né? Então, vou citar Raul Seixas, assim, eu... Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Fico imaginando aquele garoto ali, porque não foi tão fácil para mim. Era a primeira vez que eu subi ao palco e tendo, né, essa dificuldade de falar em público, foi ali que eu comecei a parar de gaguejar. Quando eu descobri que em cena eu não gaguejava. Então, e a Cleo foi uma professora muito importante, uma mestra. E ela não sabe, mas eu vi um outro espetáculo dela na mesma época em São Paulo. Eu fui umas duas, três vezes, sem nem ela saber, só para ver ela atuando. E falando, nossa, como que ela consegue fazer isso? Nem sabia que ela tinha gostado tanto, assim, do meu trabalho na época. Obrigado, Cleo. Muita gratidão. Eterna. Você foi estudar também na Célia Helena e depois você fez EAD. Mas aí já era uma opção profissional mesmo. Sim. Aí você já tinha decidido que queria ser ator? Sim. Eu comecei a fazer o Célia Helena. Meu primeiro professor do Célia Helena foi o Cássio Escapim. Ah! Você vai falar o que ele significa aqui para a TV Cultura, né? E para o Brasil, né? E aí eu falei, eu acho que vai dar certo. E aí eu fiz EAD e depois eu fui para Nova York, que aí foi a grande virada na minha vida. Como é que foi essa tua ida para Nova York, lá no Hector's Studio, né? Você foi fazer a escola do Lee Strasberg. Isso. E que é uma escola que entrega esse método, né? Derivado das ideias de Stanislavski. Como é que foi? Bom, o que me fez sair da EAD, eu fiz uma cena e o professor foi um pouco duro demais. Enfim, foi bastante duro. E eu sou muito fã do Jim Morrison e do The Dorsey. E tinha uma cena do filme do Oliver Stone, que o Jim era também criticado pelo seu professor, que é o próprio Oliver Stone que faz no filme, na sua faculdade de cinema. E ele bota a mochila nas costas e fala, I quit. Eu desisto. E vai embora. E aí eu era muito apaixonado e sou ainda pelo Dorsey e eu fiz a mesma coisa. Eu acho que foi tão duro e desnecessário, aparentemente desnecessário. Aliás, eu agradeço muito a ele. Exato. Que eu botei a mochila e aí eu fui conversar com o meu pai e falei, pai, eu quero, eu vou sair da EAD e eu quero estudar no Lee Strasberg porque eu já estava pesquisando, já estava me interessando sobre o método e tal. E ao chegar lá, eu fiz uma cena. Minha primeira cena de Pulp Fiction, que era uma aula para cinema. E aí eu fiz a cena e aí a professora falou, que maravilha. Nós não entendemos nada do que ele falou, mas a gente sentiu tudo. Olha só. Então, bravo, bravo. E aí eu fui para casa pensando, olha a diferença. Ela poderia ter falado, cara, a gente não entendeu nada do que você falou. Pô, vai fazer, vai melhorar o teu accent e tal. E eu falava o inglês fluente, mas eu não tinha ainda, enfim, o dia a dia do inglês para ter o inglês fluente mesmo. Ela pegou o meu ponto forte e não o meu ponto fraco. Correto. Mas a maneira como ela falou, no dia seguinte eu já estava numa outra aula de accent, de sotaque, para pronunciar as palavras de uma maneira correta. Mas por falar em mestres, você passou também pelas mãos do Antunes Filho, no CPT. Sim. Eu fiz a uma... Então, e aí ele te falou da tal precariedade do ator. Como é que você explica essa precariedade do ator? Que o artista que não tem precariedade nunca vai ser um artista verdadeiro. A precariedade, ela é a nossa pedra filosofal. Eu acho que vem disso. Primeiro a gente sabe que vai morrer. Então não tem como... E um rei? Aí ele me falou, você precisa fazer um rei, seja qual for, de Shakespeare. Ele é rei. Ele manda no reino inteiro, ele tem todos os poderes. Como é esse rei? Você acha que ele não pensa que ele vai morrer um dia? Você acha que ele não tem medo de ser traído, de ser assassinado? A precariedade habita esse rei o tempo inteiro. Então, a arrogância, ela vem... Uma das causas da arrogância vem da não percepção do quão precário nós somos. Ou tentativa de fugir dessa realidade. A defesa. A defesa. Quando a gente encara a nossa precariedade, a nossa condição humana, que viver é também sofrer, sentir dor, sentir medo. E como lidar com essas questões de uma maneira que nos leve à evolução. Eu acho que é grande questão da arte. Senão, você vai ter um entertainment puramente que vai te deixar feliz naquele momento, mas não vai te levar a uma reflexão que pode realmente mudar a sua existência, a sua visão. Uma alegria transitória. Uma alegria transitória e que vai passar. E que tem seu preço. Eu acho que o egoísmo vem muito dessa não compreensão da precariedade. Agora, a gente tem um depoimento de uma pessoa que é muito especial para você. Dá uma olhada. Eu conheci o Herberto Leão, um filho, por intermédio do pai. E o pai era empresário do Fagner. E um dia ele me convidou para ir na casa deles, em São Paulo. E ele falou, olha aí, meu filho, está louco para tocar guitarra. Eu queria que você me ajudasse a conseguir um instrumento, uma guitarra para que ele aprenda a tocar. Aí eu falei, ok. Só que no tempo eu tinha muitas guitarras. Aí, quando eu me encontrei com o Herberto, o pai, eu falei assim, cara, está aqui. Achei uma guitarra para, tinha uma creme vermelha linda. E eu falei para ele, olha aqui, essa guitarra, ele puxa, mas essa é muito boa. Isso aí, eu falei, não, onde é que vai ser isso? Eu falei, não, isso é um presente, cara. Aí ele vai enlouquecer com isso, não sei o que. Eu desejo tudo de bom para ti, Herberto. E que você sempre faça com o maior som, sei que você é um amante do rock. E que a gente se encontre aí, a gente está conversando aí umas coisas, uns trabalhos. Que a gente realize alguma coisa junto e que a gente continue se encontrando sempre aí. Sorte. Robertinho de Recife. Jesus, a alegria dos homens. Que honra, né? Pô, é muita honra, né? Muita honra. Você tem essa guitarra ainda? Tenho. Tem? Usa? Não. Não, porque ela, já usei bastante, mas ela é um talismã meu ali, é a minha escálibur. Escálibur? Eu uso, mas só ali. Ali, na sua intimidade. Na minha intimidade. Nas tuas recordações. Bom, Herberto, teatro na escola, teatro no Série Helena, na IAD, em Nova York, com Antunes Filho. Então, você estava mais do que preparado para começar realmente na carreira, né? E começou mesmo e de forma até meteórica. Vamos falar disso no próximo bloco? Vamos, vamos falar disso. Legal. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta com o ator, cantor, guitarrista, Heriberto Leão. Bom, Heriberto, depois de todos esses cursos que a gente já mencionou, você faz a sua estreia na novela Antônio dos Milagres. Como é que foi que você conseguiu esse papel? Quando eu cheguei de Nova York, na verdade, eu cheguei de umas férias, estava nevando muito. E aí eu falei, pô, preciso voltar para o Brasil, mas eu não tinha decidido voltar definitivamente. Eu até tinha a ideia de continuar lá. E aí, um amigo meu, Humberto Manhani, filho do Humberto Manhani, ia fazer um teste para uma novela chamada Antônio dos Milagres. E aí, eu nunca contei isso, mas vou contar. Eu me ajoelhei assim, que nem um cavaleiro templário, sabe, assim, com um joelho assim e o outro assim, quando bota a espada assim. Olhei para o céu e falei assim, ó, eu quero servir. Eu acho que eu estou preparado, se for da sua vontade. E eu estou falando isso para a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. Estou nem falando de nomes, para não entrar numa coisa religiosa, mas uma coisa maior. Mas eu falava especificamente para Jesus, né, sendo sincero. E aí, pá. Mas se eu professar realmente a minha fé do cristianismo primitivo, eu vou ser considerado um herégeo, só para esclarecer as pessoas. Mas eu sou muito ligado a Jesus, muito ligado. E aí, no dia seguinte, eu fiz isso, pedi. No dia seguinte, eu fui fazer. Eu fui junto com ele, sem estar registrado nada. Aí, levei uma carta de uma professora do Luiz Flávio, entreguei na mão do diretor e falei assim, eu sou o seu Santo Antônio. Porque eu vinha com uma segurança muito grande dessa metodologia americana de te colocar para frente, para cima, sabe? De te valorizar. Eu estava com a minha autoestima muito alta, sem esquecer a precariedade do Antunes, nunca. Com uma humildade, mas com uma certeza de que, pô, eu estou preparado. Eu posso fazer isso. E aí, o teste era um salmo, tinha que falar um salmo. E era um salmo que eu conhecia de cor. E salteado. Aí, eu falei, pronto. E não só conhecia, como entendia o salmo. Porque a minha avó havia me explicado. Você lembra desse salmo? É o salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. E uma passagem que eu acho muito linda, que é Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu sempre vi essa passagem, não só como uma proteção para o mundo que a gente vive, mas que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido pela arrogância do ego, que é o nosso grande inimigo. E aí, eu acho que por essa compreensão, o Lucas Bueno, queria mandar um beijo para ele, obrigado, me deu o meu primeiro papel, que foi o protagonista, e eu fui Santo Antônio, em Antônio dos Milagres. Aí, no ano seguinte, você já era um dos protagonistas da Globo, na novela O Amor está no ar, e vai interpretar um extraterrestre. É a tal sincronicidade que te levou a esse papel, vamos dizer, um resultado de uma ficção científica, vamos dizer assim, que é uma paixão sua, e que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho? Com certeza. Mesmo porque o que me leva ao Amor está no ar foi o meu primeiro espetáculo, Ventania, do Alcídios Nogueira, com direção do Gabriel Vilela. O Gabriel Vilela, quando nasceu em Carmo do Rio Claro, que é o diretor, enfim, que me... que eu fui contra a regra dele na vida é sonho, e que me deu o meu primeiro papel no teatro. Apareceram três luzes nos céus de Carmo do Rio Claro. Ele conta sempre a sua história. E ele tem três discos voadores tatuados, pequenininhos aqui, quase ninguém sabe. E o Alcídios Nogueira era o autor de Ventania, a peça foi um grande sucesso, era uma homenagem ao Zé Vicente, nosso grande dramaturgo, que é primo do Gabriel Vilela, inclusive, ele estava vivo na época, ele assistiu a peça. E a primeira vez que eu pisei no palco, em Ventania, a primeira cena eu pisava com um violão tocando The End do Dorso, aí já começa a sincronicidade maior ainda. E aí o Alcídios escreveu, estava escrevendo O Amor está no ar, e o Gabriel falou para ele, ó, o extraterrestre é o Heriberto, porque eu já me interessava por esse assunto, o Gabriel também tinha essa história da vida dele, ele já sabia. E aí eu fui fazer o teste com o Inácio Coqueiro, também queria deixar um beijão para ele, e o teste foi feito num lugar da Globo lá, em Jacarepaguá, que não é o lugar onde se faz teste, foi onde é, eu acho, Ana Maria Braga, foi durante uns anos, que é uma parte de cima que é bem no meio da mata, assim, entendeu? É uma mata, Rio de Janeiro tem essa natureza ao redor. E eu só sei que quando eu fiz o teste, eu me conectei com essa natureza ao redor, eu acho que isso depois as pessoas vão compreender quando a gente falar sobre o astronauta, dessa relação da natureza com a ficção científica. E eu fiquei muito inspirado, e eu fiz um teste que foi abençoado. Então, foi uma novela que me trouxe muitas coisas. Mas o principal, talvez, seja a confirmação de que existe alguma coisa para eu fazer e para falar sobre esse fenômeno, essa busca que nós temos por vida fora do planeta Terra. Bom, mas antes da gente falar de tudo isso, a gente vai falar que depois desse seu sucesso como extraterrestre, você emplacou vários personagens humanos, vamos dizer assim, em novelas como A Moça, Paraíso e Cabocla, que, aliás, teve uma repercussão enorme com o seu papel de peão Tomé. Era esse papel humano dele que causou toda essa repercussão, não foi? Sim, demasiadamente humano. Foi meu primeiro grande sucesso, sucesso mesmo. E aí vem esse personagem do Benedito Rui Barbosa e que ele não sabe ler e ele não sabe rezar. Ele é como a música Romaria, né? Aliás, eu me basei muito nessa música para compor o personagem, que é assim, eu não sei ler, eu não sei rezar e eu só tenho o meu olhar. Meu olhar, meu olhar. E foi um personagem trabalhado muito no olhar, no coração e conquistou o Brasil de uma forma, porque ele morreu e eu não sabia que ele ia morrer, mesmo sendo o remake. E o Tony Ramos falou para mim, o Tony Ramos fazia o Coronel Buanerges e falou assim, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida e eu, como não é possível, eu vou sair. Você vai sair um mês antes da novela acabar, o teu personagem é um personagem querido pelo público dele e agora você vai ver o que vai acontecer. Não deu outra, ele morreu, era época de cartas ainda para as redações dos jornais e assim, foi um turbilhão de cartas e ele voltou como espírito na novela, porque Edmar Barbosa reescreveu devido a essa comoção nacional. E eu recebi uma ligação do Benedito Rui Barbosa no dia da morte dele, quando acabou a novela, que eu nunca vou esquecer as palavras dele. Então, é como ter escutado o Robertinho de Recife falar isso, a Cléo, são esses gigantes que passaram pela minha vida e que estão na minha vida, né? E que eu, sabe, sou... Enfim, demora... Não há gratidão suficiente para isso. É quase uma devoção mesmo, não há gratidão suficiente para isso. E aí, veio, e aí eu estabeleci uma relação de longo prazo com o Benedito Rui Barbosa e com a Edmara e a gente fez Cabocla, Cinha Moça e Paraíso, que talvez tenha sido o meu principal personagem, porque foi um protagonista e que me deu prêmios e tal. E agora a gente tem o depoimento de alguém que trabalhou numa dessas novelas. Olha só quem é. Eriba! Olha só. Cara, hoje eu estou aqui para te dizer o quanto eu te admiro. Não só como ator profissional exemplar, mas como amigo, pai, uma pessoa de honra, de grande caráter. Eu te admiro demais. E olha, eu lembro, assim, de algumas coisas que você falou para mim na época em que nós estávamos fazendo o teste para Cabocla, né? Para uma novela aqui, onde nós nos tornamos amigos. Quando nós ficamos naquela salinha ali, isolada, nos colocaram só nós dois, a gente começou a bater um papo, enveredamos por vários assuntos, e no final você chegou para mim e falou assim, ô Malvino, você é o Tobias e eu sou o Tomé, acredite nisso. Já está escrito. E outra coisa, nós não estamos aqui por acaso. Tia. Tia. Está fazendo o que aqui, Tomé? Eu não disse que eu não quero ver você por aqui? Ele veio a meu pedido, Tomé. Eu não esqueço disso nunca e posso dizer o seguinte. Sobre você, você realmente não está aqui por acaso. Você veio aqui para somar, porque você é um cara honrado, que leva a tua vida de uma maneira exemplar para todos os que te seguem, tá bom? E eu sou um deles. Um beijo, meu amigo. Malvino, meu irmão. Meu irmão foi um grande presente de caboclo. A gente poderia ter sido rival. Nós fazíamos personagens parecidos, pareciam irmãos. Mesma geração. E a gente, desde o início, desde esse primeiro teste, a gente ficou irmão. E eu te falo uma coisa. Falo uma coisa para vocês. A gente fez junto essa novela. Um pelo outro. Se não tivesse sido assim, não teria sido o sucesso que foi. Porque o sucesso do Tomé nessa novela foi o sucesso do Tomé com o Tobias. E o do Tobias foi do Tobias com o Tomé. A gente dobrou a nossa capacidade de atingir o público, porque a gente estava junto. E quando chegou no final, era muito claro, porque a gente fazia trabalho juntos pelo Brasil inteiro. Era como se a gente fosse uma banda de rock muito famosa. A gente chegava nos aeroportos. Era uma outra época, né? A gente chegava e tinha gente nos aeroportos esperando a gente, como se fosse Beatles. Foi uma coisa impressionante o que aconteceu. A gente dava 45 pontos de audiência no horário das seis. Uau. Sensacional. E a gente... Aconteceu alguma coisa entre a gente ali. Porque é mais uma prova de que a gente tem que trabalhar em simbiose um com os outros. Acho que essa é uma palavra que eu vou falar mais à frente que tem me influenciado muito. Simbiose. É um por todos e todos por um. E fui assim. Malvino, você é um cara muito honrado, um cara que eu amo muito. Obrigado. Heriberto. Heriberto, no teatro, você já mencionou aí o seu primeiro trabalho profissional. Foi o Ventania, do Alcides Nogueira, direção do Gabriel Vilela. Depois você fez Alma de Todos os Tempos, também com o Gabriel Vilela. Quem será que mandou uma mensagem para você? Bom, falar do Heriberto Leão sem usar superlativos fica difícil. Eu o conheci muito criança, muito jovem, quando eu fazia o espetáculo A Vida é Sonho. E o Heriberto já era um menino que farejava o palco por todos os ângulos. Tivemos uma vida compartilhada no palco durante muito tempo até que ele foi embora para... no de Strasbourg, nos Estados Unidos. E o que eu tenho para contar, que eu acho bacana que ele não fala porque ele é muito... ele é low profile. Quando o Heriberto se formou lá no Lee Strasbourg, o pai dele foi lá abraçá-lo, pegar o diploma, tal, na cerimônia. E o diretor do Lee Strasbourg, na época, o chamou do lado e falou maravilhas do Heriberto. Aí o pai, o paizão, o grande pai, o Heriberto Monteiro, falou assim, o senhor tem condições de botar no papel tudo isso que o senhor está falando do meu filho. E aí o diretor da escola fez uma carta dizendo que o Heriberto era especialmente um grande ator de Strasbourgiano, que tem uma raiz, obviamente, na Rússia. E o pai tinha o maior orgulho desta carta, ficava na gaveta do pai dele, do escritório do pai dele. e de vez em quando alguém ia lá e ele mostrava essa carta. E para mim ele mostrava várias vezes. Queria dizer, Heriberto, que você é um menino privilegiado antes de nascer pela sua avó, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. E agora, nessa segunda fase da vida, marido excepcional, pai excepcional. Super beijo, Heriberto! Gabriel tem história com você, né? Estou emocionado. No palco a gente controla a emoção, aliás, é uma das técnicas. Você segura e aí faz o pulo, mas aqui não dá. Aqui sou eu. Eu não sei aonde eu estaria se o Gabriel Vilela não tivesse aparecido na minha vida. Porque não foi só o presente que ele me deu em Ventania, de confiar em mim, um ator que nunca tinha feito teatro profissional antes e dar um personagem importantíssimo numa peça importantíssima. Mas é como eu aprendi teatro com ele. Como eu aprendi que cada elemento em cena é sagrado, que cada fala é sagrado, que o teatro é sagrado e que o teatro é capaz de transformar o mundo. E tem aquela artesania do Gabriel que é fantástica, né? Ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio e a maneira que eu penso a minha arte e que eu escolho os meus caminhos é totalmente pautado por ele, pela influência dele na minha vida. E toda a relação com o meu pai também, enfim, disso, eles dois acreditaram em mim. Na verdade, quem acreditou em mim de verdade no início foram meus pais e o Gabriel Villela. Porque o Gabriel Villela falou, vai, que você tem, você tem o bichinho do teatro dentro de você, vai, você tem missão teatral. E é tão importante isso, né? É. Muito. Alguém que acredita, né? Muito. Muito. Eliberto, como a gente já disse antes, você é um apreciador e estudioso de ficção científica. Nós preparamos um quadro sobre esse tema, depois você nos conta como é que surgiu esse seu interesse. Picção científica é um gênero literário que explora as possibilidades e limites da ciência e da tecnologia. O primeiro romance do gênero foi escrito por Mary Shelley, Frankenstein, de 1818. Anos depois, Jules Verne escreveria 20 mil léguas submarinas e a volta ao mundo em 80 dias. E em meados do século XX, Isaac Asimov nos traria sua visão do futuro com Eu, Robô, só para citar alguns clássicos do gênero. O advento do cinema nos traria uma impressão mais realista do futuro e o gênero se popularizou. Viagens submarinas ou espaciais, robôs ou inteligência artificial nasceram na mente criativa de artistas e escritores e se tornariam realidade. Heriberto Leão, na sua peça O Astronauta, nos traz o relato de uma viagem interior sobre a existência humana e a relatividade do tempo. Peça escolhida especialmente pelo ator que é apaixonado por ficção científica desde a juventude. Como é que surgiu a ficção científica na sua vida? Através de um professor de física do Dante. Olha! Dauro. Ele explicava a matéria através dos livros de ficção científica. Então, a gente lê O Encontro com Rama do Arthur C. Clarke, 2001, Eu, Robô. E ali eu entendi por que eu era apaixonado por Guerra nas Estrelas, por que eu era apaixonado por Duna, porque eu comecei a compreender as leis por trás daqueles filmes. Então, eu sempre gostei, mas era entretenimento. Quando eu falei, não, eles estão falando coisas aqui que são reais e verdadeiras e possíveis. Mas a a minha grande descoberta de ficção científica, ela é recente e ela veio com o Astronauta. O Astronauta é um texto do Eduardo Bueno com direção do Zé Luiz Júnior. E a gente fez, a gente ia estrear antes da pandemia, mas a gente não conseguiu porque veio a pandemia. E a gente fez online o texto original. E eu fiquei isolado na Serra Fluminense, em Itaipava, e entrei em contato com toda a minha paixão pela natureza, que eu fiquei lá na horta tocando a terra e a contracultura, com o meu violão, tocando as minhas músicas. Enfim, a gente tinha um tempo de sobra naquele momento e fazendo pílulas da peça. E aí a gente adaptou o texto do Eduardo Nunes à distância e eu fui descobrindo coisas. E quando eu descubro que o monolito do 2001, o Odisseia no Espaço, é um expansor de consciência, assim como o Space, o Melange do Duna, que também é outro filme muito, que faz mais sucesso hoje do que antes, que também a única substância, tem um planeta que se chama Duna, que ele tem uma substância que seria uma espécie de petróleo, que você só consegue fazer viagens espaciais através desse petróleo. Só que esse petróleo chama Spice, é um Melange e ele é um psicoativo. Porque quando o monolito aparece em frente a uma caverna dos nossos antepassados e um desses nossos antepassados toca nesse monolito, é que ele tem um insight de que um fêmur, que ele fica brincando com os ossos, é uma ferramenta. Através dessa ferramenta que vai evoluindo, a gente vai conquistando o mundo e passa a consumir proteína animal que a gente não consumia. Nós não tínhamos garras e nem mandíbulas fortes o suficiente para sermos predadores. Éramos presas e estávamos fadados à extinção. E no capítulo 1 do 2001, que é o alvorecer da humanidade, é bem claro que o Kubrick e o Arthur C. Clarke quiseram dizer isso. A cena anterior à aparição do monolito, nós estamos comendo nossos antepassados coisas que a gente acha no chão. Folhas. Frutos. Ou, sei lá, fungos. Cogumelos. E aí, vamos dormir, a gente não consegue dormir de medo, mas quando a gente fecha o olho, aparece um monolito, que é um artefato alienígena. E quando ele encosta nesse monolito, ele tem um insight do FEMO e tem a cena mais famosa da história do cinema, quando ele joga o FEMO que vai rodando, que é a evolução das ferramentas ao som de assim falava Zaratustra e que vira uma nave espacial, que a gente evolui ao ponto de construir uma nave espacial e essa nave espacial está indo numa missão para a Lua porque encontraram um monolito na Lua, que é o mesmo monolito que estava na caverna e que é um artefato alienígena. E o astronauta vai no nosso espetáculo em busca de quem enviou um sinal dizendo vem em código morse e a gente descobre e a gente descobre a gente descobre que esse sinal está vindo de um lugar onde existem fungos e que os fungos têm alguma mensagem para nós. E se a gente analisar o reino fungo hoje, não sei se vocês em casa assistiram fungos fantásticos, assistam. também tem um livro chamado A Trama da Vida que é incrível ou A Vida Secreta das Árvores, o reino fungo ele trabalha numa economia circular. É o que James Lovelock tentou demonstrar com a hipótese de Gaia de que a Terra é um organismo vivo e tudo conspira para a evolução da vida. Tem só um ser que está desconectado dessa lei nossa e a gente precisa se reconectar. E ou a gente entra numa economia circular e sustentável ou não vai ter mais homo sapiens na Terra. A gente tem que ir para o homo sapiens 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 e esse salto que o Kubrick e o Arthur C. Clarke fazem esse salto com esse monolito e que o Terence McKinnon um etnobotânico e farmacólogo americano acredita que também foi feito pela ingestão de um fungo que tem um cogumelo que contém psilocibina que também teria sido um corresponsável por esse salto e também a gente tem o Francis Crick que é um prêmio Nobel por ter descoberto a co-descoberto a dupla hélice do código do DNA que acredita que os fungos não teriam surgido na Terra e que um desses fungos teria sido manipulado geneticamente e aí ele desenvolve a panspermia que é uma teoria antiga que vem de anaxágoras de que existem formas de vida caídas na Terra vindas de meteoros e cometas mas o Crick vai além e ele acha que tem formas de vida que foram enviadas propositalmente porque se tem um organismo que é transgênico alguém manipulou e ele não foi aceito foi meio perseguido colocado de lado mas ele é um prêmio Nobel aí depois surge o Terence McKinnon nos anos 80 que retoma esses estudos e ele vai além para vocês saberem mais assistam o espetáculo e isso me interessou muito porque eu vou lá para quando eu comecei a fazer teatro no tempo que eu descobri a minha banda punk qual que é o meu interesse eu acho que é ser um instrumento ser uma antena e a gente pode dizer que esse espetáculo é uma síntese do Heriberto Leão porque tem muitas referências do que você foi galgando aí é quase que autobiográfico e entra nessa sincronicidade de não fui eu que escrevi não é um projeto meu o Jim que eu fiz e que é um dos meus maiores ídolos sucessos e que eu me orgulho muito mas essa teoria de que a gente precisa compreender como esse reino fungue trabalha na terra não sei se vocês sabem mas as plantas só saíram das águas há 500 milhões de anos por causa dos fungos eles possuem uma internet vegetal uma rede de comunicação que tem um bilhão de anos com 454 milhões de quilômetros de extensão mais eficiente que a nossa internet tecnológica todo o reino vegetal se comunica através dessa rede então se uma árvore precisa de nutrientes que ela não tem ela dá os que ela tem em excesso e ela troca é um escambo natural onde todo mundo ganha se uma árvore está doente todas as outras ajudam essa árvore aí a gente vai para uma frase do Raul Seixas o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar porque se aquela árvore ficar doente a do lado vai ficar a do lado vai ficar então a generosidade a simbiose não é porque eles são bonzinhos porque a terra é boazinha é porque é assim que funciona porque se não fosse exato não há evolução sem isso e eu acho que esse é o grande mal da nossa sociedade a gente tem o que? 1% dos mais ricos detém quanto? da riqueza 80, 90%? então por quê? porque a gente não acredita no dia de amanhã a gente quer acumular acumular segurança e é um medo é um medo que não precisa ter mais era o medo das cavernas aquele medo foi necessário mas esse medo não pode nos alimentar mais que é o do querer para si com medo de faltar então eu vejo a grande mensagem desse espetáculo é o que os fungos tem a nos ensinar e tem alguém que vai também te falar umas palavras sobre esse espetáculo quando eu comecei a colocar as primeiras ideias do astronauta no papel eu não fazia ideia da força que ele ia se tornar eu acho que parte dessa força veio do Heriberto eu me lembro da primeira vez que a gente me sentou e eu conversei sobre o projeto ele se amarrou aceitou de primeira mas eu ainda não tinha ideia dessa força que ele ia se tornar o projeto ele fala de coisas tão pertinentes nos dias de hoje ele fala de coisas como inteligência artificial fala sobre a economia circular sobre como a gente lida com o planeta e com a natureza hoje e principalmente eu acho que ele fala de amor o Eri é essa pessoa ele emana amor então o o o o o espetáculo se tornou por mais que tenha tecnologia por mais que tenha essa relação do ator com tecnologia, ele não ficou frio, porque o Heriberto se entrega verdadeiramente ao projeto. É um espetáculo altamente visceral e, com certeza, fala um pouco as verdades que ele acredita. Eu quero dizer, cara, obrigado, bicho. Obrigado por estar nessa empreitada comigo e levar essa viagem aí para todo mundo. Obrigado a vocês, Zé. Obrigado por ter trazido um espetáculo autobiográfico que eu nunca poderia imaginar que chegaria dessa forma. Visceral. E ele é um diretor muito especial com quem eu vou trabalhar o resto da minha vida. Eu ainda quero trabalhar muito com ele, porque ele trabalha, ele é um diretor circular. A gente falando de como... Ele trabalha em simbiose. Ele trabalhou muito alquimicamente, utilizando o que eu propunha, de uma forma muito generosa e sem vaidade. Ele é muito generoso, porque se ele ficasse no ego, ele já tinha o espetáculo pronto. A gente fez online e estava incrível, tecnológico, como ele havia dito, super elogiado. A gente foi indicado a prêmios, muito louco, teatro editado, não sei lá qual que era. A gente viveu durante a pandemia, é muito louco isso, imaginar que a gente passou. E ele teve essa generosidade e ele é um grande diretor, porque eu acredito nesse processo de trabalho em que você utiliza o que o outro propõe e a gente troca e deixar a vaidade um pouco de lado. Porque, como dizia Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eliberto, a sua estreia no cinema foi Onde Andará a Dulce Veiga, direção do Guilherme do Ameda Prado. De lá para cá já são quase 20 filmes, até o mais recente, chama Maior que o Mundo, não é? Sim. Do Roberto Marques. Nós temos um depoimento de uma atriz que trabalhou com você nesse seu primeiro trabalho. Caramba. Então, primeiro quero dizer que eu adoro a Eliberto. Eliberto, você é um cara extraordinário, gente boníssima, um grande companheiro de trabalho e tem uma trajetória linda que eu admiro muito e que eu respeito imensamente. E a gente foi parceiros, acho que uma única vez, fazendo Por Onde Andá a Dulce Veiga. E a gente abre, a gente tem uma cena, eu só tinha uma cena no filme, que era a cena de abertura e que a gente contracionava, a gente tinha uma discussão, um final de relacionamento ali. Que tipo de homem é você, hein? Fica aí parado. Isso fosse um poste. Não adianta mais se arrepender. É definitivo. Nada que você possa dizer que vai mudar um milímetro o meu caminho. E eu adorei fazer, foi muito lindo. E eu acompanho muito a sua trajetória, sei do seu compromisso com a arte e com o que faz sentido para você. E eu admiro e respeito muito. Você é daqueles que sabem que entre o céu e a terra existem mais mistérios do que sonha a nossa van filosofia. Tá certo? Um beijo enorme. Júlia Lemes. Muita honra. Muita honra, Júlia. Obrigado. Vindo de você, que é essa artista, né? Ela representa a nossa arte da melhor maneira possível. Eu tenho muito orgulho de ter uma colega, uma amiga como ela. Descendência nobre. Muito nobre. Bom. Não vai aguentar até o final do programa. Será? Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta para falar de Jim Morrison, Raul Seixas e Belchior. Pode ser? Culpa. A gente volta já com o Heriberto Leão. Pronto, voltamos para continuar a nossa conversa com o Heriberto Leão. Heriberto, um dos espetáculos marcantes da sua carreira é o Jim, que você já mencionou. Você se debruçou sobre o líder da banda The Doors. A gente preparou uma matéria sobre esse trabalho. Olha só. Jim Morrison, um dos maiores ícones do rock psicodélico e do blues rock, nasceu em Melbourne, na Flórida, filho de um almirante da Marinha Americana e passou a infância e a juventude morando em várias cidades dos Estados Unidos. Jim foi um garoto rebelde e inconformado, mas era também dono de um QI privilegiado. Estudou filosofia, psicologia e cinema. Mas foi como compositor e cantor da banda The Doors que ele ganhou renome internacional. Influenciado por autores e músicos como Nietzsche, Rimbaud, Elvis Presley ou Muddy Waters, sua voz potente e suas letras poéticas resultaram em grandes clássicos do rock. E a sua obra revolucionou a música dos anos 60. Morrison se dedicou também à poesia, publicando livros de grande sucesso. Morreu aos fatídicos 27 anos de idade, como tantos outros ídolos. Mas continuou influenciando corações e mentes, como aconteceu com Heriberto Leão, nascido um ano após a sua morte. Heriberto, esse projeto era uma ideia antiga sua e que você só resolveu realizar mesmo após a morte do seu pai. Sim. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Meu pai foi o meu grande capitão, meu grande apoiador. O Almo Todos os Tempos foi produzido pelo meu pai, não tinha patrocínio, foi dinheiro do bolso do meu pai. E o meu desejo era mostrar um Jim Morrison diferente do filme, que eu amo o filme. O Val Kilmer é talvez o melhor trabalho da vida dele e um dos maiores trabalhos da história da televisão. Acho que ele teria que ter ganhado até um Oscar por conta desse trabalho. Mas o baterista escreve um livro chamado Riders on the Storm, que ele fala que o Jim não era o tempo inteiro daquele jeito. Ele era em alguns momentos. Então, você tem um Jim que é um pouco monocromático, no sentido dele ser sempre muito louco e não dava certo. Quando o meu pai faleceu, eu falei, eu preciso fazer essa peça, senão eu não vou conseguir continuar. Foi muito impactante para mim a morte do meu pai, muito, muito, muito. Principalmente porque ele era meu capitão, ele era meu empresário, ele era tudo. Ele era meu pai, meu melhor amigo, era o cara da minha vida, o amor da minha vida junto à minha mãe. E aí, quando eu resolvi fazer, tudo se abriu. E o Jim Morrison, ele pauta toda a minha bagagem e a minha biblioteca intelectual. Eu passo a ler o que ele lia. Ele lia dois, três livros por semana. Eu não cheguei a tanto, mas pelo menos eu lia, nessa época, um livro por semana. Ele lia o que ele lia e descobri Nietzsche e descobri Aldous Huxley e descobri a contracultura. E hoje, eu consigo compreender para onde eu vou com toda essa influência. Porque o astronauta é completamente influenciado pelo Jim. É quase um Jim 2. Apesar de não parecer, apesar de ter Bowie ao invés de Jim Morrison. E tem uma correlação e eu quero fazer uma coisa futura com o próprio Zé, que é... Estou falando em primeira mão aqui, que é o Jim Morrison com 51 anos, que é a minha idade. Descobrindo as coisas que eu estou descobrindo. Só que aí não vai ser mais uma banda de rock, vai ser uma banda meio de jazz, cantando as canções do Doors. Já num outro volume, que esse volume me interessa mais hoje. As palavras que nós temos agora é de um grande amigo seu. Acho que desde sempre. Não sei. Vamos ver. Alô, aí, Beto. Você é um cara que, para mim, é um talento. Desde quando eu conheci, eu já percebi isso em você. É um talento nato, uma coisa assim, com muita inspiração. E, pô, a gente se tornou amigo. Para mim, você é como se fosse um irmão. Adoro você. E, pô, espero que a gente sempre esteja aí trabalhando junto, sempre esteja conectado nas nossas loucuras, né? Nossas loucuras intergalácticas. E, pô, falar de você é muito fácil, porque, assim, eu conheço não só o artista, o grande artista que você é, como também a grande pessoa que você é. Então, quem quiser conferir qualquer coisa do Eriberto vai ver que ele faz tudo com muita dedicação, com muito talento e, além de tudo, uma pessoa maravilhosa. Cara, eu amo o Kiko. O Kiko me ensinou a cantar em estúdio. Nossa história é incrível, porque eu fazia O Amor Está No Ar, que eu era um extraterrestre. E aí, eu namorava uma amiga da esposa do Kiko e a gente se conheceu e a gente começou a falar sobre ufologia, sobre essas nossas paixões intergalácticas. E aí, ele falou, bicho, o meu irmão tem uma banda, né? O Zé Luiz Ambianchi, chamada Hippie Monsters, com Gastão Moreira, Johnny Monster e o Jacques Molina. E a gravadora deles voltou para a Inglaterra, deixou eles com o material pronto. A banda está querendo acabar. Ah, você faz o extraterrestre, você tem que entrar nessa banda. E aí, eu estava meio distante da música. E aí, eu vou fazer um teste com a banda, eu entro para o Hippie Monsters e a gente lança a música popular do espaço, com produção do Dudu Marotti e do Edu K. E toda a estética do nosso disco foi a estética que o Dudu Marotti usou para o Cosmotron do Skank, que é, para mim, um dos maiores álbuns do rock nacional de todos os tempos, dos discos que eu mais gosto. Já falei isso para eles. Eu fui diversas vezes nesse show. E o Kiko, ele me ensinou a cantar em estúdio, ele me ensinou a cantar e a gente tocou junto. Então, é uma pessoa que eu devo muito. Ele mudou a minha vida, né? Porque se não fosse o Hippie Monsters, eu teria seguido outros caminhos, entendeu? E a música voltou e pegou, não, você vai. Aparece Kiko Zambianchi na minha vida para fazer isso, né? Como teve o Robertinho de Recife, o Fagner. E aí, eu acho que tem uma lenda pessoal aí que eu tenho que ficar sempre de olho para não sair dela. Não sair dela. Obrigado, Kikão. Heriberto, o programa está chegando ao fim, mas a gente quer te agradecer. Foi uma honra você compartilhar toda essa tua sede por conhecimento, né? Essa tua fúria por tanta coisa e dividir aqui com a gente. Mas antes, a Atílio vai te fazer um pedido antes da gente terminar. Pois é, Cris. Vamos pedir para ele encerrar o programa de uma maneira maravilhosa. Da mesma forma que você encerra a sua peça, o astronauta, com aquelas palavras sobre o amor. Pode ser? Pode ser. Nós temos uma câmera aqui que é toda sua. Tá bom. Antes, eu queria agradecer muito pela experiência que eu tive aqui hoje, pela generosidade de vocês, por a gente estar num domingo que todo mundo tinha compromisso com as famílias, não só vocês, como toda a equipe que está aqui ao redor, para a gente fazer um programa que, além de me emocionar muito, me faz ter a certeza de que existe uma força maior que nos guia e que eu sempre busquei essa força. mas, às vezes, a gente fica cansado, né? Às vezes, a gente... a nossa fé cansa também. Não é o tempo inteiro que a gente está... eu acredito, eu acredito. Às vezes, a gente não acredita. E que isso reacende essa chama em mim ainda mais e me faz ter a certeza de que existe essa força. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado a Deusa que está ali, os diretores todos aqui na Rede Cultura. Eu queria também deixar um beijo aqui no Plano Astral para o Del Rangel, que foi diretor daqui, que é um cara que eu amo muito e que foi sem ninguém esperar. Era muito próximo do meu pai também. E... vamos lá. Mas muito obrigado. Eu nunca vou esquecer. Obrigado. Nós que agradecemos. Muita gratidão mesmo. Somos todos astronautas. Somos todos um. Somos todos poeira. de estrelas, mas poeira. O amor é a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. O amor é a força. Que a força esteja com você. Muito bem, Heriberto. Muito obrigado. Que a força esteja com todos nós. Amém. Assim seja. Assim seja. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa. Até a próxima semana. A gente se vê no próximo domingo. Tchau.